do Major PM Renato Salgado Sintra Gil, comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar, considerando o não acatamento da convocação do Tenente Coronel PM Eduardo Ferisberto Alves, comandante do 1º Batalhão, sobre as irregularidades verificadas durante a visita à 6ª Companhia, no dia 24 de 10 de 2017, o descumprimento da lei que trata da carga horária de trabalho, o Major PM Eduardo Ferisberto Alves Sintra, aliás, o Major PM Renato Salgado Sintra Gil, deputado João Leite, adotou agora uma nova postura dele mesmo criar a própria lei. Então, na companhia, quem faz a escala de serviço é ele, ignorando a lei complementar 727 de 2013, de autoria deste parlamentar, sancionada pelo governador Antônio Anastasia. E, considerando, deputado João Leite, que nós constatamos, inclusive a TV Assembleia mostrava agora há pouco as imagens da visita deste deputado de V. Exª, à 6ª Companhia, nós deparamos com cinco policiais, três sargentos e dois cabos, que estavam trabalhando na condição de servente pedreiro. Então, a nossa equipe de repórter fotográfico e de imagens fizeram tomadas de imagens, fotografias lá, que trouxe com clareza a denúncia gravíssima, o desvio de função, o que também é crime, à luz do Código Penal Militar. É crime você tratar o desvio de função, permitir o desvio de função, ou praticar o desvio de função dentro da administração militar. Por outro lado, também, deputado João Leite, nós constatamos que o descobrimento da escala de trabalho, o desvio de função, em um local completamente insalubre, nós encontramos uma reforma sendo feita na Intendência, que é o local onde se armazena o armamento e munições da 6ª Companhia. Neste local, nós encontramos bem ao lado, na divisa, apenas uma pequena grade de uma janela que separava a cozinha dos policiais militares da 6ª Companhia do 1º Batalhão, que fica aqui bem no hipercentro de Belo Horizonte, na Rua Carijos, entre Rua Guarani e Paraná. Ou seja, policiais militares tendo ao lado da cozinha fezes de rato e tendo que fazer suas refeições, lá estava a geladeira, fogão, micro-ondas, e uma mesa para os policiais servir comida, almoçar, jantar e fazer lanche, infestada de ratos a Companhia. Um total desleixo, um local insalubre, e nós temos aqui alguns requerimentos, mas o governo do PT em Minas Gerais continua, através da sua base, esteve aqui presente para abrir a reunião apenas este deputado, que é membro efetivo, o deputado Cabo Júlio também, que é vice-presidente, esteve aqui para abrir a comissão, mas os deputados Fábio Xerém, João Magalhães e Paulo Guedes não compareceram aqui para a abertura dos trabalhos. Então nós estamos aqui com diversos requerimentos para dar sequência ao andamento dos trabalhos, e julgo importantíssimo, também, deputado João Leite, V. Exª estava em São Paulo, antecipou a ida de V. Exª a trabalho em São Paulo, mas nós estivemos lá na Academia da Polícia Militar, onde o coronel Robson, comandante da Academia, inclusive emitiu uma nota de repúdio à visita da Comissão de Segurança Pública, falando que este deputado, o deputado Sargento Rodrigues, estava fazendo palanque político em relação à questão. Uma nota dura, criticando a Comissão de Segurança Pública, a matéria exibida no portal da Assembleia, feita pelos jornalistas da Assembleia, e uma crítica dura, uma crítica de cerca de quatro páginas, quatro páginas de uma nota criticando e falando que lá na Academia ele obedece os princípios da legalidade, da constitucionalidade, os princípios do orteador da administração pública. Obviamente, deputado João Leite, não é do feitio desse deputado deixar qualquer nota sem resposta. Ele só esqueceu que a mesma creche, que é uma entidade sem fins lucrativos, que é presidida por uma capitão da Polícia Militar e presidida pela vice-presidência de um primeiro sargento, Sargento Jeter, que vem no maior sacrifício, deputado João Leite, tendo, inclusive, que assumir a dívida de 300 mil reais, dívida de FGTS, NSS e PIS, fizeram refinanciamento, um parcelamento, já iniciaram o pagamento, só um minutinho. Atende-se aqui para mim, irmão. Um pouquinho para de me ligar aqui. O atendimento para atender as crianças, 48 crianças, sendo filhos de civis, funcionários do próprio Clube dos Oficiais e funcionários da própria academia, esse pessoal que... que o público direto dessa creche. Então, a capitão Aline foi tirada de lá, tirou ela da academia, já perseguindo a capitão, e mandou ela lá para a PM4, para ficar lá na cidade administrativa, ficar distante. E o primeiro sargento Jeter, todos dois de uma dedicação, de uma alma, de uma grandeza, de espírito, de dedicação e de entrega ao próximo, não obtendo qualquer tipo de vantagem, pelo contrário, tendo que, inclusive, muitas vezes tirar dinheiro do próprio bolso e só a coragem de ter que assumir uma dívida desse tamanho. Então, o coronel fez uma nota, deputado João Leite, dura, criticando esse deputado, que eu estava fazendo era palanque, e que eu estava fazendo críticas indevidas, e que ele não permitia. Aí eu descobri que, depois que eu fiz a crítica, porque em momento algum, deputado João Leite, nós citamos o nome do comandante da academia. As críticas foram direcionadas ao comandante-geral da Polícia Militar e ao governador. Mas eu acho que ele tomou um puxão de orelha muito fora do comandante-geral da PM e saiu do armário. Aí ele disse, não é agora, não é agora, eu tenho que fazer uma nota. Então, V. Exª, pegar a matéria do Assembleia Informa, nós sequer citamos o nome. Inclusive, durante a visita, eu até convidei o coronel Piscinini para que a gente fosse na sala do comandante da academia, e o coronel Piscinini disse que não iria, e que sabia que o próprio comandante da academia que iniciou esse processo de que não desejava a creche lá. Aí nós descobrimos que o grande empecilho, o grande obstáculo para a permanência da creche tem nome e tem endereço, é o próprio comandante da academia, que até então estava escondido. Estava escondido. O tal do coronel Robson Queiroz, coronel Queiroz. Então, apareceu uma crítica dura. E, obviamente, eu não ia deixar de responder. Existe na Polícia Militar, deputado João Leite, algumas entidades de classe, entidades de classe, que são de servidores sem fins lucrativos dentro da área do quartel, que até hoje eu não vejo se o coronel tomar nenhuma providência. Ou seja, entidades civis sem fins lucrativos, que estão dentro das dependências de quartel. Uma delas se chama União dos Militares de Minas Gerais, a antiga União dos Reformados, que tem sede em cada batalhão. E não é. E não é quartel. E eu nunca vi o coronel Robson se agigantar para cobrar. E disse a ele, olha, a 150 metros do seu gabinete, existe uma entidade sem fins lucrativos. E eu tenho certeza que ela não paga pelo aluguel da ocupação das instalações. E respondemos o coronel ao autor. Hoje, deparamos com essa situação do Major Renato Salgado Sintra e do Tenente Coronel Eduardo Felizberto, que aqui não compareceram. Se estão achando que vão deixar de comparecer, aqui a comissão convocou o Comandante-Geral da Polícia Militar, não serão o Major e o Tenente Coronel que deixarão de comparecer. A desobediência, deputado João Leite, não é a comissão, é o poder. Quem manda a convocação não é o presidente da comissão, é o presidente da Assembleia que despacha a convocação. Então, já estamos convocando para a nova audiência, e eu pediria muito, V. Exª, que pudesse contar com a presença de V. Exª, para o dia 20, segunda-feira, que agora, a partir desse... Vai chegando o final do ano, a gente tem que evitar as agendas externas, né? Porque vai aparecendo algumas coisas aqui estranhas. Ontem mesmo eles aprovaram um projeto, o tal projeto de lei, o PLC 9, de autoria do deputado Roberto Andrade, que é um verdadeiro trem da alegria, para efetivar, sem a devida constitucionalidade, legalidade, os... O trem da alegria dos cartórios. Os fantasmas. Aqueles servidores que vivem esperando chegar um deputado aqui para apresentar um projeto desse tipo. Esse, nós já vamos dizer para o presidente, esquece, presidente, se botar na pauta, aí o senhor não vota nada aqui que nós não deixamos. Esquece. Já estou pedindo para o deputado João Leite para apresentar uma emenda em plenário. Então, por isso que a gente tem que evitar as agendas externas quando aproxima o final do ano. Porque vai chegando cada coisa aqui, cada coisa esquisita, cada emenda jabuti, cada emenda frankstein, que dá medo de ausentar do plenário e das comissões. Mas, infelizmente, nós temos deputado que tem coragem para tudo aqui, no plenário dessa casa, aqui nos trabalhos. E, com a mesma alegação, não é inconstitucional que passou na CCJ. Nós sabemos como é que ele passou na CCJ. Passou por encomenda. É igualzinho aquele sapato que você compra, já com o pé, já com a forma certinha. Ele já passou por encomenda. Eu não sou dono de cartório, não tem nenhum atrelamento a dono de cartório, mas se fosse algo legal e moral, não tinha problema nenhum. Mas, além de ilegal, é imoral. Além de ilegal, é imoral. Nós já pedimos ao doutor Sabino que eu fiz essa avaliação. Famoso trem da alegria, que nós vamos fazer esse trem descarrilhar antes mesmo de chegar no plenário. Então, deputado João Leite, vossa excelência, parece que tem notícias aqui. Nós estivemos em São Paulo uma visita de, eu diria, uma visita muito importante da Comissão de Segurança Pública, a qual a vossa excelência compõe aqui na qualidade de suplente. Estivemos juntos lá em São Paulo, visitando o Centro de Segurança do Itaú Unibanco. Referência, referência, não só aqui no Brasil, mas também, inclusive, referência internacional. obtivemos informações valiosas e importantíssimas que serão traduzidas em relatório da comissão e, com certeza, fará com que nós avançamos num projeto de lei. Inclusive, eu pediria à consultoria que até elaborasse um requerimento em nome deste deputado, deputado João Leite, para receber oficialmente a visita dos representantes da FEBRABAN e do Itaú Unibanco, responsáveis pelo Centro de Segurança Institucional, tanto da FEBRABAN, tanto da Segurança Institucional relativo àquelas que são desencadeadas para as agências bancárias pelos representantes da FEBRABAN e também do Itaú Unibanco, para que a gente possa recebê-los aqui oficialmente em visita, onde levaremos até o presidente da Assembleia, o deputado Adal Clever Lopes, com certeza, para ele entender o processo, entender a importância da visita, das informações que lá buscamos e a parceria, através do projeto de lei e outros projetos que virão para a transmissão de imagem em tempo real das agências bancárias, imagens externas das agências, para serem transmitidas à Polícia Militar como uma ferramenta, como um instrumento importantíssimo na prevenção e combate ao crime. Passo a palavra ao deputado João Leite, vice-líder do Bloco Verdade e Coerência. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Como Vossa Excelência, lamentar o descrédito da Assembleia Legislativa diante desse governo. Não atinja ao deputado Sargento Rodrigues a ausência de policiais militares, atinja a instituição, atinge o poder legislativo, atinge o poder que representa a população. O slogan do parlamento, poder e voz do cidadão, o poder está sendo perdido. É lamentável o tratamento que o poder executivo dá à Assembleia Legislativa. Tem que haver uma reação dos parlamentares, já que o que se perde não é poder de um ou outro deputado, perde-se ao poder da população. A população, por exemplo, do centro de Belo Horizonte quer saber o que está acontecendo com a companhia, que é uma companhia de elite, uma companhia com uma história no hipercentro de Belo Horizonte de trabalho e que o comandante se ausenta de, primeiro, estar numa visita da Comissão de Segurança Pública à companhia que ele comanda. Depois, chamado à Assembleia Legislativa, já por duas vezes, não vem à Assembleia Legislativa, responder os questionamentos que devem ser feitos a ele. Mas, deputado Sargento Rodrigues e telespectador da TV Assembleia, o PT, enfim, está conseguindo o intento histórico do PT, que é desmilitarizar a polícia militar, a centenária ou bicentenária ou quase tricentenária polícia militar do Estado de Minas Gerais. Nossos sargentos, são 242 anos, nossos sargentos, os nossos cabos, treinados, policiais de elite, não são mais militares, são serventes de pedreiro. É isso que a polícia militar, comandada pelo PT, está conseguindo fazer com os nossos policiais. Deputado Sargento Rodrigues, me senti mal na visita que fizemos à companhia. Ao ver os graduados sargentos, comandantes, comandantes de rua, de segurança para a população, cabos, um dos cabos, fazendo o curso de sargento, pegando numa par, virando massa de cimento e areia nas dependências de uma companhia da polícia militar. Enquanto isso, na recepção, dois policiais totalmente envolvidos com atendimento de um grande número de cidadãs e cidadãos que estavam no centro de Belo Horizonte foram assaltados, foram roubados. Amigo Pedro, é o fim. Só falta o PT conseguir a desmilitarização da quase trincentenária polícia militar de Belo Horizonte. Agora, o que mais nos apavora é que é com a complacência, com a aceitação dos comandantes da polícia militar. É algo assim para fazer envergonhar e balançar no túmulo o Alferes Tiradentes. Ele, nesse momento, está balançando no túnel ao ver sargentos, ao ver Alferes, ao ver cabos da polícia militar trabalhando de servente de pedreiro. PT, ninguém aguenta isso. A gente esperava que, na luz do dia, que vocês enviassem para a Assembleia Legislativa ou que conseguissem em Brasília a desmilitarização da polícia militar. Claro que vocês não conseguiriam. Ia ter uma reação. A população iria para as ruas. Não ia querer que não tivéssemos mais fardas na rua para intimidar o avanço da criminalidade no Brasil e em Minas Gerais. Mas o PT está fazendo na calada. A população não está sabendo que aquele policial que a população está pagando para dar segurança para a população, ele, sargento de elite, é servente de pedreiro. O cabo fazendo curso para ser um sargento, comandante, é servente de pedreiro. Recebe sete mil reais pago pelo povo de Minas Gerais. E o que o PT fez com ele? Tornou esse policial, policial de elite, policial que usa arma, policial que nos defende, ele hoje é um servente de pedreiro. Ser servente de pedreiro, eu queria dizer que eu já fui, já trabalhei para construir minha casa, ajudei os pedreiros, a casa do meu pai e da minha mãe, eu trabalhei virando massa. É um trabalho, é um trabalho digno. Eu fiz esse trabalho. Mas ele não é um trabalho para um policial. A população de Minas Gerais investiu no treinamento desse policial, para ele ser policial. Não vemos um policial com uma enxada, com uma pá, virando massa para fazer a reforma de uma companhia da Polícia Militar. O PT está avançando no seu projeto. Cada projeto que o PT tem, a deputada federal, Érica Cocay, quer propor o incesto, que o incesto deve ser liberado no Brasil. É cada coisa que o PT propõe em praça pública, senhor Pedro, propondo incesto. E agora, na calada das companhias da Polícia Militar, estão desmilitarizando a Polícia Militar, fazendo de policiais de elite treinados serventes de pedreiro. É o fim. Capitão Humberto, querido Alves, está balançando também no túmulo, junto com o Alferes Tiradentes, ao saber o que o PT está fazendo com a nossa gloriosa Polícia Militar. Mas, mais, não é, deputado Sargento Rodrigues? A nossa cruzada para saber como que é a notificação dos crimes em Minas Gerais, nós estamos constatando a subnotificação, a mentira, nos relatórios de eventos de defesa social, os conhecidos B.O.s, não é? Nós estamos vendo, os cidadãos estão dizendo para nós, o promotor Henrique Macedo disse para nós, e agora no encontro com a Federação dos Bancos, o que diz? O responsável? Que não leva em consideração os boletins de ocorrência de Minas Gerais. Eles não traduzem a realidade da violência em Minas Gerais. Imaginem, o representante da segurança dos bancos brasileiros que estão sediados em Minas Gerais. os bancos não trabalham com os dados de Minas Gerais, trabalham com dados próprios. O deputado Sargento Rodrigues solicitou acesso aos dados dos bancos, porque os bancos não trabalham com os dados, e eu coloco, entre aspas, dados oficiais da segurança em Minas Gerais. Ah, os dados são importantes para o planejamento, para pensar a segurança, mas eles não são verdadeiros. Os dados de Minas Gerais não são confiáveis. E a Federação dos Bancos, então, faz o quê? Recorre a dados próprios. Eu fiquei impressionado. Era um calhau assim com pessoas que cometeram crimes em bancos em Minas Gerais. O deputado Sargento Rodrigues, como presidente da comissão, solicitou imediato acesso aos dados que os bancos têm. E eles abandonaram a prática de fazer BO em assaltos a bancos, a caixa eletrônicos, porque tem subnotificação. É o fim da picada do governo do PT. O governo do PT deixa a população de Minas Gerais, e é bom que o governo esteja anotando, porque é isso mesmo com todas as letras, deixa a população de Minas Gerais desguarnecida. Tive a oportunidade de dizer aquele descalabro de licínia, quando a mãe do cabo da polícia militar pede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão de Segurança Pública da Assembleia, e denuncia, Pedro, que o filho dela chegava em casa e dizia para ela, mãe, esse colete que eu estou usando à prova de balas, ele está vencido há três anos. Há três anos. Aquele militar tomou cinco ou sete tiros num colete que não segurava nada. A polícia militar, o PT, colocou nas ruas de Minas Gerais, um policial com um colete vencido há três anos. É um escândalo. Mais escândalos do PT. Está aqui. Nós fizemos um levantamento, Samuel ajudou. Aconteceu no Seresp de Ipatinga, doutor Carlos. No dia 19 de nove de 2016, portanto, um ano e dois meses, nós tivemos uma rebelião. Nessa rebelião, quebrou-se o Seresp todo. Está destruído. O que aconteceu? O governo do PT transferiu os presos para diversas penitenciárias, cadeias, mas só que não restaurou, não recuperou o Seresp um ano e dois meses. Um ano e dois meses que o Seresp de Ipatinga encontra-se desativado. Tem lá ala feminina que está funcionando, porque tem menos perigo de fuga, mas o restante dos presos estão superlotando as cadeias da região. O PT é a prova provada de que quem não planeja, planeja fracassar. É o fracasso total. Um ano e dois meses para ordenar uma despesa, para ordenar uma licitação para a recuperação de uma penitenciária ou de um centro de remanejamento de presos no Vale do Aço de Minas Gerais, com aquela grande população, com duas rodovias federais cortando o Vale do Aço, cortando Ipatinga, cortando Fabriciano, de morte. Pois não, presidente. Só para colaborar com a fala, a deputada majoritária do município, que é da base de governo, a deputada Rosângela Reis, esteve aqui na comissão também denunciando. Ela aportou requerimento, inclusive, para fazer audiência para tratar desse assunto. Ela também está preocupada, a deputada Rosângela Reis. Ou seja, a própria deputada da base de governo vê aqui a comissão de forma muito séria apontar essas falhas que a vossa excelência está trazendo aqui. E preocupada, porque o governo, nós, da oposição, estamos obstruindo fortemente o plenário, porque até hoje não houve uma solução para os contratos. A AGE tenta agora buscar, junto ao Tribunal de Justiça, um efeito modulação na decisão do Tribunal, que prevê a prorrogação por mais três anos, mas é um imbróglio que o governo, nós estamos alertando, deputado João Leite, há dois anos que nós estamos alertando. O problema de governo é que quando é a oposição que cobra, a oposição que aponta a falha, o governo resiste em entender que aquilo realmente é algo que precisa ser corrigido. Governo, qualquer governo que seja ele, tem que entender muitas vezes a crítica da oposição e realmente fazer tomadas de informações internas, mas não com puxa-saco, porque os puxa-saco eles não realmente não trazem a realidade, eles não trazem a realidade que deve ser trazida para um governo quando ele é sério. O deputado João Leite colocou aqui muito bem, o deputado João Leite colocou que não há planejamento, eu estou denunciando isso, deputado João Leite, há muito tempo. Além de não haver planejamento, você percebe claramente, você percebe claramente que o governo não encontra uma saída, não tem assessoramento, não tem planejamento, são pessoas que estão batendo a cabeça há muito tempo. E a única coisa que este governo fez com a área de segurança pública foi o seu desmantelamento. ao contrário da falta de planejamento, ainda fez o desmantelamento das políticas públicas de segurança. Eu estou falando de segurança, mas não é só segurança. Hoje, o jornal Estado de Minas, a página 2, está lá o prefeito de Belo Horizonte, prefeito de Belo Horizonte que foi meu adversário político, adversário do deputado João Leite, que se diz aliadíssimo do Palácio. Hoje, hoje ela é aliada ao Palácio. Aliás, já foi durante a campanha, né, deputado João Leite? Estou aqui cometendo um deslize, né? Já era aliado. O seu prefeito, Alexandre Calil, reclamando que o governo do Estado está hoje na página 2 do Estado de Minas. Dos 25% da saúde, só está repassando 7. Matéria do Estado de Minas. Não repassa o dinheiro do ICMS para os municípios, não repassa dinheiro para o transporte e merenda escolar da área de educação, na área de segurança, só da Polícia Militar, deputado João Leite. Vamos aproveitar agora que fechou o mês de outubro e parece que a nossa querida doutora Luísa Barreto já retornou, ela estava descansando, né, e vamos solicitar lá os dados do CIAF, os dados do CIAF do fechamento de novembro. Novembro. O governo continua em decréscimo forte dos recursos destinados à segurança. Então, está cortando dinheiro, cortando dinheiro, não, o sistema prisional, coitado, não é corte, ele não vê o dinheiro chegar. Não é corte, não vê o dinheiro chegar. Viaturas sucateadas quando tem, que aqui em Belo Horizonte a doutora Andréa, a juíza da Vale de Toques, teve que liberar traficante porque não tinha viatura para fazer a condição do preso até a presença da juíza numa audiência de instrução e julgamento. Então, o excesso de prazo processual penal, ela teve que colocar o traficante na rua. Aí a pessoa que está nos assistindo pela TV Assembleia fala assim, como é que é, deputado? É, a juíza teve que colocar o traficante na rua, que a polícia civil, a polícia militar suou a camisa para prender. Colocou na rua. É culpa do agente penitenciário? Não. é culpa do governo Fernando Pimentel, que não aportou recurso para a compra da viatura. Mas o mais engraçado, que não falta dinheiro para os fretamentos de jato com a empresa Líder Táxi Aé. Não falta dinheiro. Só está subindo. E essa é uma rubrica que eu fiz questão de acompanhar neste governo. Governo passado, nosso agente que está ali, 2014, o último ano do governo anterior. O governo gastou 138 mil reais com o fretamento de jato com a empresa Líder Táxi Aé. Pimentel assumiu dia 1º de janeiro, você que está nos assistindo pela TV Assembleia. Pimentel assumiu dizendo o seguinte, olha, eu herdei uma dívida de 7 bilhões dos tucanos e o Estado está quebrado e eu vou ter que consertar aqui tudo primeiro, vou ter que fazer aqui um enxugamento da máquina e vou economizar. Todo mundo achou, olha, esse moço vai fazer alguma coisa de verdade. Eu estou pegando apenas um exemplo, são dezenas e dezenas de áreas do governo. Fretamento de jato, o governo passado, no último ano, gastou em 2014 138 mil reais. O Pimentel falando que herdou uma dívida enorme, o que ele fez? 2015, ele saiu de 138 mil e gastou 850 mil reais completamente jato. Esses dados não sou eu que estou inventando, não é o deputado João Leite que está inventando, não. É os dados do CIAF, quem alimenta é o próprio governo. O banco de dados do CIAF é do próprio Poder Executivo. Então, saltou de 138 mil para 850 mil. Se eu fizer uma conta, é um aumento de 560%. E eu comecei a observar e comecei a cobrar do governo. Falei, olha, o senhor disse que pegou o Estado com um déficit de 7 bilhões de reais do governo passado. Mas o senhor aumentou a despesa com fretamento de jato. Fretamento de jato, gente. O que mais deixa a população impressionada, o que mais nos deixa estrarecidos, não é o governo fretar um jato, porque fretar um jato é normal no governo, para o governador, para algum secretário de Estado, dependendo da necessidade. mas se ele não tivesse à sua disposição um avião bimotor no King Air, capacidade de seis passageiros e um jato, novinho à sua disposição. Como é que é o nome do jato, deputado João Leite? Citation. 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 Toda vez eu consigo, não consigo fazer a pronúncia inglesa. Toda vez eu me enrolo. Um citation, um jato de capacidade de doze lugares. Como é que é, deputado? É isso que a senhora, que o senhor está assistindo à TV Assembleia, está ouvindo. O governador tem à sua disposição um avião bimotor King Air, seis passageiros e um Citation. Capacidade de doze lugares, um jato novinho à sua disposição. Só isso? Não, mais três helicópteros. Um deles foi usado para buscar o Fidel em Escarpas do Lago. Só naquele deslocamento eles gastaram cerca de trinta mil reais. Então, você que está nos assistindo à TV Assembleia, o governo disse que não tinha dinheiro. 2016, 2016, o governo gastou um milhão e setenta e quatro mil reais. Com o que? Com o Fletamento de Jato. Agora, até outubro, já gastou novecentos e sessenta e oito mil reais. Então, com novembro e dezembro, o governador vai ultrapassar a cifra de um milhão e setenta e quatro. Ou seja, é um governo mentiroso. É um governo que mente de forma deslavada. Não tem dinheiro para o sistema prisional, não tem dinheiro para a saúde. É o mesmo governador que aumentou a líquida do imposto de ICMS de doze para dezoito por cento. Ele aumentou em cinquenta por cento. de doze para dezoito por cento de material escolar, uniforme escolar, remédio. Imagina a população mais pobre, idosa e crianças que precisam muito de medicamento. Ele aumentou de doze para dezoito por cento a líquida do ICMS na venda de remédios em Minas Gerais. Aumentou o material de construção. Aí, o cidadão que mora lá no barraco da favela, como eu morei, durante trinta e quatro anos, ele precisa aumentar um cômodo, então vai comprar o cimento, vai comprar o tijolo. Aumentou em cinquenta por cento. É o governo do PT em Minas Gerais. É o mesmo governador que você abre as páginas dos grandes jornais em Minas Gerais, ouve as rádios, está vendo a propaganda oficial. Não tem dinheiro, mas ele destinou cem milhões de reais. Vou repetir para o telespectador da TV Assembleia. O governador destinou este ano, os deputados da base de governo aprovaram, cem milhões e eles estão torrando o dinheiro público. Então, não é só a área de segurança pública. É um desmantelamento de todas as áreas de governo. É um governador que não transmite confiança para ninguém nesse Estado. E é um governador que não tem coragem sequer, não tem coragem não tem coragem sequer de andar pelas ruas. Não entra sequer em um restaurante em Belo Horizonte. Nunca entrou, está terminando agora três anos de mandato. Este é o governador Fernando Pimentel do PT. Desmantelou o Estado uma farra com o dinheiro público, uma farra com os fóruns regionais que não resolve absolutamente nada, não leva uma obra, uma obra sequer, mas uma gastança desenfreada com veículos oficiais, com helicópteros, com aviões, com diárias, com hotéis, com toda a estrutura do staff do governo, secretários, secretária de juntos, diretores, chefes de polícia participando dos fóruns regionais. Resultado dos fóruns? Só a propaganda oficial, nada. Toda vez que você ouviu uma propaganda sobre segurança pública que ele falou das bases, os policiais que estão lá nas bases, essas 86 bases, é que estão passando as agruras. Tem lugar que não tem banheiro, a internet não funciona, não tem como transmitir a imagem, uma série de problemas nas próprias bases que as criaram. E eles querem colocar as bases para fechar as companhias, que é um retrocesso. não é trocar seis por meia-doze, é trocar quatro policiais numa base fixa por uma companhia de cem homens perto da comunidade. Então não é seis por meia-doze, é uma desvantagem enorme para a população. Este é o governo de Fernando Pimentel do PT. Aqui na comissão, em duas semanas eles não deixam abrir a comissão de segurança. Sabe por quê? Porque não gosta que a comissão funcione, porque a comissão cobra. A comissão aprova requerimentos, cobra. A comissão fala a verdade, dá oportunidade, como teve aqui a dona Maria Tereza, presidente da Associação dos Amigos e Familiares de Pessoas em Livramento Condicional, em Privação de Liberdade, em Privação de Liberdade, de Condenados, que vê aqui que é do PT e rasgou o verbo aqui falando da irresponsabilidade do governador frente à possibilidade de demissão dos agentes contratados. ou seja, não tem uma área desse governo. Aliás, eu tenho que fazer uma correção da minha fala. Só tem uma área desse governo que funciona e é contendo. E essa fala não é minha, do deputado Antônio Carlos Arantes, do Bloco Verdade e Coerência. Só uma área, a área da propaganda oficial, porque estão torrando 100 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. 100 milhões de reais dá para consertar muitas viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Sistema Prisional. Dá para comprar muitos coletes. Só o orçamento que eles previram ontem agora no PPAG, os representantes da Polícia Militar veio aqui e insistia ainda nos dados estatísticos maquiados aqui no PPAG, bem na escola do Legislativo, continuaram contando a mentira, teoria de Gelbs, repetia a mentira mil vezes até ela virar verdade. O anuário de segurança pública disse que o crescimento dos crimes violentos e os homicídios dolosos em Minas Gerais cresceram vertiginosamente. Passou São Paulo, São Paulo, São Paulo tem a capital, somente a capital, 12 milhões de habitantes, enquanto Belo Horizonte tem 2 milhões e 600. Minas Gerais passou São Paulo, gente, nos crimes dolosos contra a vida. E os representantes do governo, a mando do Pimentel, a Polícia Militar a mando do Pimentel, do comando de Pimentel continua fazendo a maquiagem dos dados de segurança. Olha, só que aqui na Assembleia tem deputados da oposição, atentos, o promotor veio aqui, Henrique Macedo, falou que uma tentativa de roubo virou tentativa de furto, um promotor de justiça, a sociedade toda aí fora dizendo que está deixando de chamar a viatura porque ela demora demais porque não tem viatura para atender e o governo continua maquiando os dados da segurança pública. é uma vergonha, é uma vergonha você ter dois oficiais da Polícia Militar num PPAG que é a discussão do plano plurianual de ação governamental aqui dentro da Assembleia onde vão fixar metas de políticas públicas a longo prazo dizer que os índices de criminalidade e violência estão diminuindo ao passo e estão aumentando. E estão aumentando por quê? um corte um corte um corte muito expressivo do efetivo da Polícia Civil e Polícia Militar um corte imenso de todas as áreas da segurança pública todas elas do custeio e do investimento do sistema prisional sócio-educativo bombeiro Polícia Civil e Polícia Militar gente só de custeio da Polícia Militar em dois anos foram 223 milhões é uma vergonha só da Polícia Civil foram cortados de um ano de 2014 para 2016 em dois anos de diferença a diferença é gritante no primeiro ano 2014 eles receberam 33 milhões caiu para 5 só aí foram 28 milhões de decréscitos 2014 para 2015 depois caiu para 1 milhão e 800 então foi 28 mais 31 milhões significa dizer que foram 60 milhões de corte de investimento apenas em dois anos da Polícia Civil ou seja sufocou a Polícia Civil o pessoal da Polícia Civil estiveram também lá no PPAG a discussão do PPAG e muito custo esse ano disseram que conseguiram 3 milhões de reais de investimento o que era 33 milhões em 2014 o último ano do governo anterior o governo que Dorval Ângelo Rogério Correia André Quintão bateram aqui e falaram que era tucano que era política neoliberal estragaram tudo sem falar o nosso amigo agente penitenciário que ali se encontra sem falar de dois anos de parcelamento de salário três anos sem a data base dos servidores da segurança pública este é o governo do PT e Minas Gerais o governo do partido dos trabalhadores governo que um dia se diz partido dos trabalhadores parcela o salário de 157 mil servidores há quase dois anos não faz a reposição da perda inflacionária enquanto a Assembleia já teve duas vezes Tribunal de Justiça Ministério Público Tribunal de Contas e a Defensoria Pública agora também com projeto com 8.84 de perda inflacionária já passou em três comissões aqui na casa o governo até hoje data base dos servidores da segurança pública e Minas Gerais é 1º de outubro 157 mil servidores com quase dois anos de salário parcelado onde está o governo dos trabalhadores por isso que eles não querem que abra a comissão deu para você entender agora por que eles não querem? porque essas críticas vêm à tona porque aqui nós não vamos pintar um governo um governo de alívio estou agora fazendo um estudo lá na faculdade a especialização lá na Fundação João Pinheiro e estávamos estudando um caso da Enron Enron uma grande conglomerado a organização empresarial norte-americana que quebrou em 2001 2002 um dos maiores escândalos econômicos dos Estados Unidos uma quebradeira enorme quase 30 mil funcionários e lá eles faziam para que a empresa para que o mercado entendesse todo mundo que acompanhasse os investidores acompanhasse que ela estava dando lucro eles faziam os balancetes escondiam os balancetes e falavam que o lucro registrava lucro futuro que não tinha ganho ainda é o governo do PT em Minas Gerais o governo do PT se assemelha a isso faz uma contabilidade totalmente furada do orçamento mas continua gastando é exatamente a cara do PT depois se vocês quiserem jogar no Google vocês vão entender melhor tem até o filme um filme que enquadra muito bem Enron os mais espertos da sala é um filme que retrata a realidade dessa empresa norte-americana que quebrou em 2001 2002 é o governo PT em Minas Gerais quando assisti o filme fazendo debate em sala eu lembrava perfeitamente do 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 caso dessa empresa norte-americana é o governo do PT os balancetes eles escondem as contas eles escondem eu peço informação sobre os voos do governo Pimentel que o governo falou que era um governo transparente não dá de jeito nenhum lei de acesso e informação mandado de segurança nada até o juiz de primeira instância a gente ganha eliminar mas quando chega no segundo degrau da justiça aí a coisa os chamados freios e contrapesos fica só no papel uma vergonha porque Pimentel esconde tanto os voos dele por quê com a alegação que os voos não pode porque é a segurança do governador uma vergonha um verdadeiro descalabro essa esse governo do PT em Minas Gerais mas o governo se assemelha muito o caso hein não os mais espertos da sala aqui é os mais espertos do estado os mais espertos quem são os mais espertos do estado é os mesmos que estão dentro da crônimo os mesmos aí você junta toda a quadrilha Pimentel você junta é Afonso Zé Afonso Bicalho Marco Antônio é Euvesse Magalhães Otílio Prato Eduardo Serrano todos eles que estavam dentro de investigados na operação acrônimo estão dentro do governo muito bem aqui em Oados muito bem se instalados 70 mil de salário por secretários enquanto isso o resto morrendo amigo esse é o governo né essa é a esquerda caviar viu essa é a esquerda caviar essa não é a esquerda pão com mortadela não não é não quem ganha 70 mil não come mortadela não isso aí é pra isso é pra Dona Maria Tereza que estava aqui denunciando ela sim ela come mortadela agora esses não esses é vinho chileno é camarão GGG lagosta salmão cerveja belga é a esquerda caviar é o partido trabalhadores de um governador humilde não eu eu conversei com o jardineiro do palácio quem vê aquela cena dele falando isso né porque eu abri as portas pro MST agora eu descobri porque eu abri as portas pro MST esse MST que está aí invadindo a Semig é o mesmo líder que estava invadindo lá em Campo do Meio sobre a batuta de Rogério Correia Odair Cunha e Pimentel todo mundo patrocinando as invasões de terras no Estado de Minas Gerais uma vergonha uma vergonha uma vergonha esse governo um lixo de governo esse governo do PT presidência suspende os trabalhos da comissão de segurança pública estão suspensos os trabalhos de terras e de terras de terras